Rádio Revolução no Carnaval de 2022, de fim da escola de samba da série Ouro. E em cima da hora vai ter alegria, satisfação da reabertura do Carnaval da Retomada, do Carnaval da Esperança. E queria falar com você, Carlos Fontenelle, que em cima da hora vai ter esse privilégio e será começando em frente com a turma de visita da escola. Como é que tá esse coração? A adrenalina tá lá em cima, né? Emoção como você falou. Primeiro a gente tá abrindo aí o Carnaval Carioca com dois anos de aguardo, né? E a gente tá vindo com força total. O Carlos Fontenelle, na verdade, você, digamos, entrou, digamos, entre aspas, em emergência, já que o anterior Coréu e o Carlinhos de Jesus não pôde continuar com o trabalho, e você teve que pegar o trem andando, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que vocês vão desenvolver aqui, nessa reedição do Carnaval de 84, em cima da hora. A gente entrou em cima da hora mesmo, né? Então a gente pegou o Carnaval com 30 dias, mas foi tempo suficiente a gente desenvolver o trabalho do zero, né? Então a gente pegou outra concepção, desenvolveu alegoria, desenvolveu os personagens. Então, na verdade, a gente tá bem confiante, conseguimos aí fazer checklist de tudo que a gente precisava fazer, e tamo vindo com força total. Então, só aproveitando o embalo, quer dizer, esse trabalho que você tá desenvolvendo aqui com a sua comissão de frente, não tem nada a ver com o trabalho anterior? Nada, nada, nada. É completamente do zero. Mas os componentes são os mesmos ou houve uma troca de componente? É, na verdade, quando o outro coreógrafo saiu, que foi o Carlinhos Jesus, eu conversei com ele, porque ele é amigo meu, e a gente optou, a escola optou também, de, na verdade, eu pegar a minha equipe, porque é uma equipe que também desfila na Renascer, então ficaria mais fácil eu trazer toda a minha equipe, então são todos novos, inclusive os integrantes. E como é que você vai falar desse enredo? Porque, na verdade, assim, eu sempre brinco que esse enredo que fala das mazelas de quem enfrenta o transporte público do dia a dia, na verdade, é um enredo que é uma reedição, mas é mais atual do que nunca, né? Sempre, na verdade, é o que acontece atual, né? Tipo assim, vim de trem, de muito longe, trem lotado, nesse lugar que a gente vê esse caos do transporte público, na verdade, é mais atual do que nunca. Eu sei que o segredo é a alma do negócio, mas você pode falar pelo menos um pouquinho de como vai ser essa representação da sua comissão de frente? Claro, na verdade, o que eu posso falar é que vem todos os personagens ali dentro, dentro de um movimento irreverente, né? Todos são bailarinos e atores que estão ali encarnando o personagem e tem muito movimento dentro do trem. Isso que eu posso falar é que vai ser muito legal e divertido de assistir. Bom, Carlos Fontenelle, Rádio Revolução Web, no Carnaval de 2022. Agradeço a sua atenção para a nossa equipe e desejando para vocês toda sorte e saúde e sucesso e que vocês entrem com o pé direito nesse Carnaval da Retomada, que estávamos todos ansiosos pelo retorno. Amém. Boa sorte para todo mundo aí que vai passar na avenida. Para todos nós, amém. Já vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.